Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Amém. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia. Amém. 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 Em um dos viventes, o inimigo persegue a minha alma, ele esmaga no chão minha vida e me faz habitante das trevas, como aqueles que há muito morreram. Já em mim o alento se extingue, o coração se comprime em meu peito, eu me lembro dos dias de outrora e repasso as vossas ações, recordando os vossos prodígios. Para vós minhas mãos eu estendo, minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta e sem água. Indicai-me cedo, senti vosso amor, porque em vós coloquei a esperança. Indicai-me o caminho a seguir, pois a vós eu elevo a minha alma. Indicai-me, libertai-me dos meus inimigos, porque sois meu refúgio, Senhor. Vossa vontade ensina e me a cumpri, porque sois o meu Deus e Senhor. Vosso Espírito bom me dirija, e me guie por terra bem plana. Por vosso nome e por vosso amor, conservai e renovai minha vida. Pela vossa justiça e clemência, arrancai a minha alma da angústia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Sede sóbrios e vigilantes, o vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir. Procurando a quem devorar, resisti-lhe firmes na fé. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Amém. 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 Quando dormimos, nossa mente mexe com Cristo, nosso corpo repousa em Sua paz. Amém. 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 Salvai-nos, Senhor, quando erramos, guardai-nos também, quando dormimos, nossa mente mexe com Cristo. Nosso corpo repousa em Sua paz. Iluminai, Senhor, esta noite, e fazei-nos dormir tranquilamente, para que em Vosso nome nos levantemos alegres ao clarear do novo dia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, e nos conduza a vida. O Mãe do Redentor do céu, ó porta, ao povo que caiu, socorre e exorta. Pois busca levantar-se, Virgem pura. Nascendo criador da criatura, tem piedade de nós, e ouve suave, o anjo de saudade. Amém. 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 Amém.